Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde dá tudo errado, gente. Um tempo atrás eu publiquei um vídeo aqui, faz pouco tempo na verdade, fazendo um desenho com vocês, um rascunho, e depois outro vídeo pintando esse desenho, eu vou deixar aqui nos cards. E aí, eu sugeri pra vocês fazer uma boneca desse desenho, tipo, pra ver se vocês iam achar legal. E aí muita gente achou legal a ideia, porque eu tinha gostado muito do desenho, e fiquei pensando como que ficaria numa versão de boneca. E aí eu comecei a fazer, né, gente? Já vou adiantando que ficou totalmente diferente do que deveria ficar, assim, do desenho. Saiu totalmente do meu controle no desenho que apareceu aí no início, pra quem não viu os outros vídeos, mas eu recomendo que você veja, porque eu preciso pagar minhas contas, etc. E porque tá bem legal os vídeos também. No desenho ela tá, tipo, uma bruxa camponesa indo fazer a feira num domingo de manhã, comprar frutas, maçãs e laranjas para comer com a sua família e amigos. E essa que eu fiz a boneca, gente, ela tá parecendo que ela tá saindo, tipo, de uma seita do mal, assim, um grupo de pessoas muito mirabolantes, a louca. Não, tô zoando, mas é que ela ficou bem gótica, assim, né? Porque pessoas góticas sejam do mal, vocês me entenderam, né? Não vamos me cancelar, gente. A vida tá muito difícil, e cancelado fica mais difícil ainda. Agora, tem um avião passando aqui, gente, é uma loucura. Quando eu começo a gravar, todo mundo resolve fazer algum tipo de barulho. Eu tô aqui trancado pra ver se não vaza nenhum barulho, mas é sobre. Gente, eu vou comentando aqui com vocês nesse vídeo o que eu tô fazendo, pra vocês familiarizarem mais, assim, com o processo de criação das bonecas. Cada vez eu tento mostrar um pouquinho mais, assim, mas como é um processo demorado, né? No vídeo, parece que é muito rápido, mas, gente, coloca aí uma semana pra fazer essa bicha, viu? Demorei mais do que o normal, porque ela foi dando errado, enfim. Tá, o primeiro passo é cortar os arames pra fazer a estrutura dela, porque como elas são meio grandes, assim, tipo, 24 centímetros, elas precisam de estrutura. E depois eu vou começando a modelar o corpo. Eu começo sempre pelas pernas, daí eu vou fazer a barriga, a parte, assim, do busto, ou a cabeça, os braços. Daí eu faço o corpo inteiro pra depois ir começando outras coisas. Daí, eu sempre faço os cabelos, assim, logo, pra ir secando as mexinhas, porque eu faço várias mexinhas, daí eu coloco uma colinha pra segurar os fios, e aí eu sempre faço, assim, pra deixar secando, pra quando eu terminar tudo, eu já ter como colocar o cabelo, né? E aí, como eu já tinha um desenho, eu já tinha um caminho pra seguir em relação à roupa, e no meu desenho ela tem um tule por baixo do vestido, então, quando o corpo secou... Gente, isso aí já é, tipo, sei lá, segundo dia ou terceiro, sabe? Depois que o corpo secou, eu fui lá colocar o tule bonitinho. Eu já tenho um monte de coisa aqui em casa de material, então, eu já tinha o tule, nem precisei comprar, e que eu já usei em várias outras bonecas, inclusive. Tem playlist aqui no canal com todas as bonecas que... Todas as que eu já fiz, não, mas todas as que eu já gravei vídeo. Então, tem muito vídeo legal de boneca, caso você goste. Faz uma maratona aí, eu vou deixar a playlist aqui. E aí, eu coloquei o tule, dei uma cortadinha, assim, pra diminuir um pouco, mas depois eu cortei mais, porque era mais curto do que isso. E comecei a colocar a bendita saia, tudo bom? Eu sempre falo que começar uma boneca nova é sempre um novo desafio. E assim como o desenho, mas como o desenho eu realmente faço desde que eu nasci, é muito... é um ambiente muito mais seguro, entre aspas, sabe? E as bonecas ainda tudo é muito novo, por mais que eu já tenha começado assim... Ai, tô me deitando aqui, gente, tudo bom? Meu joelho estralou. Vocês estão vendo aí no vídeo, né, que eu coloquei a saia, daí eu sempre volto dando uns retoques, assim, no movimento da saia. E aí, o biscoito tá meio molinho ainda, mas aí conforme ele vai secando, ele vai modificando, então eu sempre volto, assim, reforçando os detalhes que eu quero no movimento, nos detalhes mesmo, porque o biscoito, conforme ele vai secando, ele vai perdendo os detalhes que a gente fez. E, enfim... Mas você tem que ir voltando com paciência, porque não dá pra fazer tudo de uma vez, sabe? O biscoito, ele se modifica muito conforme ele seca, então tem que realmente dedicar um tempo pro biscoito, pra conforme ele ir secando, você ir reforçando o que você quer que tenha na peça final. Ficou confuso? Agora voltando no assunto, que eu começo a falar uma coisa, começo a falar outra, eu nunca termino nenhuma das duas. Por mais que eu já tenha começado há mais de um ano, acho que foi em 2019, no final de 2019, depois eu vou fazer um vídeo contando a minha história no biscoito, enfim... Ainda é muito novo, porque tem coisas que eu nunca fiz em biscoito, sabe? Eu fiz muitas bonecas já, mas em comparação aos desenhos, eu fiz poucas. E aí, muita coisa eu não fiz ainda. Tipo, eu nunca tinha feito uma boneca com esse modelo de vestido, tipo, tomara que caia com um babadinho aqui, sabe? A parte de baixo eu já tô bem familiarizado, então zero problemas. Então, tem muita coisa que eu vou fazer pela primeira vez. e muitas cores, muitas combinações que eu nunca fiz. E eu acho que o problema desse desenho, dessa boneca, foi a combinação de cores. Eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou pintadinha daqui a pouco e por que que eu decidi mudar a cor dela. Já falei qual foi o erro que eu tomei, né? Eu mudei a cor do desenho inteiro, da boneca, gente, uma loucura. Mas é que, assim, o desenho da... A cor no desenho é um vermelho meio amarelado e o cabelo é um ruivo meio avermelhado, sei lá. É umas coisas que se completam, sabe? O ruivo do cabelo tem um fundo avermelhado e o vestido tem um fundo alaranjado, entendeu? Então, elas conversavam muito. Eu realmente fiquei com medo de no desenho ficar bom. Eu até falei no vídeo do desenho que eu queria fazer o cabelo verde, água, alguma coisa assim. E talvez se eu tivesse feito, a boneca tivesse funcionado nessas cores, não sei. Mas, assim, é realmente uma questão de conversação entre as cores. Eu pintei esse vestido, gente, umas cinco vezes, com tons de vermelho diferente. Vermelho ao vermelho, vermelho amarelado, vermelho laranja, vermelho escuro, vermelho claro. Até que eu não vi mais saída e pintei de preto. Tudo bom? E acho que isso foi uma das coisas que fez com que eu demorasse muito mais no processo de criação dela, porque cada vez que eu pintava, eu tinha que esperar um pouco pra ver a real cor que ia ficar, porque dá uma modificada depois que seca. E eu tava me convencendo de que ainda ia dar certo, sabe? Tipo, eu mudava um pouco o tom do vermelho pra um vermelho mais amarelo. E eu já tava com a boneca toda pronta, assim, tipo, vestido todo montado com esse babadinho que eu tô colocando aí agora. Que eu deixei pra colocar... Deixei pra colocar ele por último, porque ia facilitar na hora da pintura, né? Porque não ia borrar tanto. Mas como eu tive que pintar ela várias outras vezes, não tinha como eu tirar esse babado. Eu tive que pintar com ela em cima mesmo. Borrei mil vezes essa bicha. Tive que arrumar mil vezes. Mas é sobre isso. E aí eu comecei a pintar o rosto dela, né? Como vocês tão vendo aí. E é um processo bem tranquilo, porque se der tudo errado, você pode lavar. E não é, tipo, no desenho, sabe? Que no desenho você erra ali um negócio, você tem como consertar uma, duas vezes, dependendo do que for. E dependendo do que for, você não tem mais como consertar. E na boneca, sabe, eu não vejo muito esse limite, assim. Deve ter, mas eu nunca cheguei muito perto desse limite. Eu acho de, tipo, errar muitas vezes, a ponto de não dar mais certo continuar. Porque se você errar, você pode lavar e vai sair tudo. E você espera secar pra continuar de novo. Mas eu nunca errei tantas vezes, assim. Já devo ter chegado bem perto desse limite. Muito perto, inclusive. Mas é um processo que me deixa muito mais tranquilo do que no início, sabe? Eu vi que eu não preciso ter tanto medo. E voltando lá ao assunto do vestido, eu tinha muito essa dificuldade por conta do babadinho, sabe? Eu ficava tentando mudar o tom do vermelho pra ver se se ajustava. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Mas eu acho que realmente foi a questão do cabelo e do vestido não estar conversando direito. Eu acho que muita gente vai gostar de como ficou ela toda em vermelho, mas eu não curti. E aí é aquela coisa, gente. Quando você faz uma coisa que dá errado, você vai lá e recomeça. Ou desiste, né? Que é bem clássico também a gente desistir. Mas você vai lá e recomeça, faz de novo, tenta de novo, até dar certo. Agora, quando você faz uma coisa que dá certo, mas que não tá exatamente bom, ou do jeito que você queria, ou do jeito que deveria estar, aí, amor, o negócio pega. Porque você vê que tá certo, vê que tá legal, mas você não tá gostando e você não sabe exatamente o motivo. Aí você vai lá e faz, e faz, e faz de novo. E tá sempre bom, mas nunca bom o suficiente. E assim, tem que ter cuidado pra gente não julgar a nossa arte de forma errada, de sempre achar que tá faltando alguma coisa. Geralmente, a gente sempre faz coisas incríveis e não precisa da gente refazer, sabe? Olha, tá passando aí na tela pra vocês verem como que ela ficou toda vermelha antes de eu decidir pintar ela de preto. A gente tem que saber conversar com a nossa arte dessa forma, porque, às vezes, a gente acha que uma coisa só vai tá boa quando a gente faz ela mil vezes, e, às vezes, na primeira vez já tá boa. Mas, lá no fundo, às vezes, a gente sente que não tá legal e que poderia ficar melhor, sabe? Foi o que aconteceu com essa boneca. Eu tava gostando dela vermelha. Acredito aí que muita gente vai gostar dela vermelha também, porque fica bem diferente, assim. Mas, né, se ela não passasse a vibe que tava no desenho, eu não ia gostar, entendeu? Então, tipo assim, talvez se não tivesse o desenho pra eu comparar, talvez eu tivesse mantido ela vermelha. Mas como eu tinha feito o desenho antes, e eu vi o efeito que deu no desenho, e vi que não tava dando esse mesmo efeito na boneca, aí eu quis mudar tudo, entendeu? Então, é por isso que que eu não consegui continuar com ela vermelha, resolvi fazer preto, que é uma coisa mais certeira. Daí eu tô colocando as florezinhas que eu resolvi manter. Eu tive que reformular a ideia dela no meio do caminho, porque ela era toda vermelha com dourado, o dourado ia ser um destaque, assim, um ponto de luz. E agora, no preto, as flores também iam se destacar muito, porque a flor vermelha no tecido vermelho não ia ganhar tanto destaque, né? Já a flor vermelha no fundo preto ia destacar muito mais. Então, eu tinha que rebolar... Rebolar, não. Eu falei rebolar. Eu tinha que bolar um plano aí pra fazer as flores se encaixarem bonitinho. Daí eu resolvi passar o dourado nas flores também, além das bolinhas douradas que tem nos galhos, que eu tô colocando os galhos aí agora, né? Pra quem viu o desenho já sabe do que eu tô falando. E aí eu resolvi passar dourado nas flores também, pra elas encaixarem, ficarem meio envelhecidas ali. E o desenho tem uma abóbora com aquelas carinhas de Halloween, sabe? Pumpkin carving, alguma coisa assim. E no desenho, na boneca, eu resolvi não colocar essa abóbora. Eu resolvi colocar uma vassoura, porque eu acho que ia ficar mais atemporal, assim. Eu ia até fazer a abóbora e a vassoura juntos, mas eu resolvi deixar só com a vassoura. E agora, vocês verão o resultado dela. Ela ficou assim. Eu coloquei flores na vassoura também, porque tinha flores na abóbora, então eu coloquei na vassoura pra conversar com o chapéu, porque eu queria muito essa ideia de flores, tanto em cima quanto embaixo. Eu ia colocar mais flores no vestido, mas eu acho que ia ficar muita informação. Ou no sapato, em algum cantinho, assim. Sei lá, mas ia ficar meio prega. E aí ficou assim. Eu coloquei uma make bem dark nela, assim, pra combinar com a roupa preta. Coloquei umas... umas pulseiras? Não, um negócio assim no pulso de renda e no pescoço também. Isso aí não é biscuit, é um pedacinho de renda. E é sobre isso. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo. Compartilha esse vídeo no seu Instagram, no seu WhatsApp, que me ajuda muito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da boneca. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Falou, valeu. Tchau.